Muito bem, pessoal. Aqui é o Professor Barone. Mais uma vez, eu lembro a todos vocês que a importância é de se inscrever no nosso canal, compartilhar com os amigos e deixar o seu comentário aqui. Hoje eu recebo novamente aqui o Pedro da FICO. Tudo bom, Pedro? Tudo bem, muito bem. Então tá jóia. O Pedro faz parte do nosso time de análise aqui de fundos imobiliários e a gente tá gravando esse vídeo aqui pra discutir um pouquinho agora, sabe qual o tema? Tema bem espinhoso. Alavancagem. Um assunto muito quente. Hoje praticamente vários dos principais fundos imobiliários têm algum grau de alavancagem e em algumas situações isso incomoda o investidor. Então, Pedro, como é que você tá vendo aí o mercado, né? Não tem jeito mais de falar de fundo imobiliário sem ter algum passivo ali, né? Faz parte já da indústria moderna. Faz parte. É uma ferramenta que veio pra ficar. O pessoal pode até não gostar, mas eu acredito que é o futuro. Vem pra incorporar a nossa indústria. No mundo profissional, né? Se fala muito desse endividamento, dessa alavancagem. E criou-se esse mecanismo em fundo imobiliário. Agora, vamos lá, né, Pedro? Vamos falar pra todo mundo aqui. Tem casos e tem casos, né? Calma, calma, né? É. Então, vamos lá. Fala daquele caso, assim, em que você chega um pouco mais de risco. Quando tem uma aquisição com a parcela a vencer. Então, a gente não sabe quando essa parcela, como que vai estar a janela de pagamento. Por exemplo, se daqui a um ano tem que pagar 300 milhões, se a gente não sabe se o mercado vai estar ruim e se o fundo vai conseguir captar esse dinheiro. Como que ele vai fazer? Vai ter que vender um imóvel? Ele vai ter que fazer alguma coisa? Vai alongar essa dívida? Alongar a dívida, securitizar lá no ano? Pois é, tem essas opções. Bem colocado. Mas é um risco que fica ali, né, atumentando os investidores, né? Infelizmente, mas eu acho que é o tipo de situação mais delicada, né? Parabéns, Pedro. Então, o Pedro colocou muito bem. Essa é aquela que você tem uma obrigação a pagar e ponto e fim, né? Chegar lá na frente você tem que dar 150, 200 milhões. É claro que vai depender da posição de caixa, vai depender do tamanho do fundo, vai depender da musculatura que ele tem. Mais uma vez, gente, eu tenho batido nessa tecla com todos vocês. Por isso, é importante dos fundos serem cada vez mais robustos, cada vez maiores do ponto de vista estrutural, de grande escala, de eficiência, de uma série de coisas, para que uma situação como essa venda uma pequena participação para honrar esses 300 milhões. Não seria difícil. Então, Pedro, nós temos também aqui um segundo modelo, que é quando você tem um fundo que tem ali contratos típicos e atípicos, ele tem um híbrido ali, ele faz uma securitização de uma parte dos contratos atípicos, por exemplo, ou um combo de contratos típicos, mas por algum motivo o fundo começa a ter uma vacância, ele começa a ter devolução, e aí, obviamente, você continua tendo a despesa financeira. É, ela vai continuar. E a receita operacional diminui. Então, vamos lá. Então, nesse caso, a gente tem que monitorar a velocidade de recolocação do ativo. Boa. Porque quanto mais demorar, mais a despesa financeira daquela operação, desse CRI, vai danificar, prejudicar o rendimento do fundo. Então, quanto mais rápido a gestão conseguir reposicionar esse ativo, melhor e beleza. Aí a situação seria ok, não seria tão temerária. Mas se for um ativo mais desafiador, essa despesa financeira pode pesar mais tempo. Então, seria essa segunda... E aí você começa a levantar pontos, se o gestor vai vender ativos para acelerar esse pagamento de dívida. Então, do mesmo jeito que ele se alavancou para crescer, às vezes ele vai ter que vender e diminuir. Então, eu acho que esse é um ponto também que tem um pouco de nuvem ainda no mercado. A gente não viu muito movimento nessa linha. A gente viu o pessoal tomando, fazendo CRI, securitizando para crescer, mas a gente não viu aí uma forte redução de alavancagem. Embora a gente viu agora, um caso mais recente do Alianza, que só a gente não quer ficar no vídeo trazendo exemplos específicos, mas é porque foi um caso talvez mais recente que chamou um pouco mais a atenção do mercado, que faz uma redução forte ali do endividamento. Além de evidenciar também o potencial imobiliário do ativo, que é a questão do valor patrimonial. Às vezes, a variação, como ela é feita anualmente, pode ter uma defasagem e até mesmo na questão da venda do ativo, da negociação livre, pode gerar um lucro. Então, a reciclagem do portfólio pode trazer tanto essa queda da alavancagem, diminui essa questão do receio dos investidores com a alavancagem e ainda pode trazer um lucro para os cotistas, que foi o caso que aconteceu. É, exato. Eu só gostaria de ver isso acontecendo mais vezes. Eu também. Eu acho que é o mais importante de a gente ver isso mais vezes. Eu quero levantar um ponto aqui que muitas vezes as pessoas não sabem, mas no limite da alavancagem você pode ter uma chamada de assembleia, para reter renda para pagar a amortização. Porque a amortização, vamos lá, vou até falar um pouquinho sobre isso, que é importante. Quando você faz um CRI ali para fazer uma alavancagem, você tem a amortização, que ela acontece em determinados períodos, e você tem a despesa financeira com os juros e correção monetária. Em tese, os juros e correção monetária têm que ser honrados por um fluxo operacional. Só que a amortização em si, ou ela tem que sair do caixa, ou ela tem que sair da venda de um ativo, do principal que vai voltar, ou uma nova emissão, que é dinheiro novo, que entra ali. Agora, o pior de todos os cenários é eu não conseguir nem vender, nem captar, não conseguir nada, não ter caixa, não ter nada. Eu falo, mas eu tenho uma receita aqui de 3, 4, 5, 10 milhões por mês, e eu preciso amortizar. Então, eu tenho que chamar uma assembleia, aprovar em assembleia que esse fluxo, ao invés de ser operacional, ele vai ser retido para isso. Também não experimentamos essa possibilidade, ainda bem. Mas, assim, é só para deixar todo mundo que, quando a gente fala de alavancagem, existe risco, mas não é um risco de solvência, a gente não está falando assim, o fundo vai quebrar, não é risco de solvência. Você pode ter, no pior cenário, um semestre, talvez, sem renda, e esse fluxo tudo ser usado para pré-pagar ou amortizar o fluxo futuro da dívida. Agora, Baroni, eu que vou fazer a pergunta. Vamos lá. É a pimenta, hein? Você, particularmente, você gosta de alavancagem? Olha, Pedro, eu não vou nem falar nem que eu gosto, nem que eu desgosto. Eu acho que a estrutura de capital de um fundo, ela tem que ser analisada na sua essência, caso a caso. Exato. Se eu falar assim, ah, eu gosto, mas e esse modelo? Esse modelo nem tanto. Ah, não gosto, poxa, mas esse modelo está funcionando. Exato. Então, eu acho que a estrutura de capital é como das empresas. Uma empresa ter dívida não é necessariamente ruim, depende muito da estrutura de capital dela. Como que ela foi montada, né? E para a gente fechar o vídeo, Pedro, agora vamos pensar no melhor cenário, que é aquela alavancagem muito bem acertadinha, muito bem reloginho, uma coisa casada com outra, né? Ela tem começo, meio e fim claramente na dívida, casada com um contrato via de regra a tipo de empresa de boa qualidade, que é onde você tem um equilíbrio maior, né? É, nesse caso aí é mais tranquilo, né? Acaba que... Mais previsível. Mais previsível. Então, você encaixa com o fluxo de caixa imobiliário das receitas que você vai receber do contrato ativo, as despesas financeiras que estão casadas com prazo contratual, casadas com índice, por exemplo, IPCA, correção monetária e tudo, e casado com o contrato de locação. Exato. Então, isso é importante. Agora, uma coisa legal, Pedro, de falar também, é que, bom lá, primeiro, isso não inibe a necessidade de amortização. Não inibe, tem que ter o caixa lá. É, o que você vai precisar sempre ter em mente é que o gestor tem que estar sempre dois ou três passos à frente dessa necessidade de caixa. E atento também a oportunidades de venda de ativos para que consiga não ter, em momento algum, nenhum dissabor com relação a isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que vale muito comentar é que esse tipo de alavancagem tem que vir junto com outras coisas. Acho que o gestor tem que dar algumas sinalizações de que ele está fazendo a alavancagem pensando que o valor imobiliário daquele imóvel é muito grande. E veja bem o que eu vou falar. Ativo, passivo e patrimônio líquido. O que acontece? Ao longo de um ano, você tem essas despesas financeiras, você tem essa amortização, você tem tudo isso que acontece, então você, às vezes, tem um passivo que cresce. E esse passivo que cresce, ele impacta o PL no final das contas. O PL é o ativo menos o passivo. E ao impactar o PL, o cotista do fundo fica com aquela sensação de que o valor patrimonial está só caindo. E aí é onde entra a crítica da alavancagem. Ok. Só que, se essa compra foi bem feita, se você entende que há valor imobiliário aqui, esse imóvel tende a recuperar a inflação, e quando tiver a reavaliação patrimonial, o valor do ativo sobe e o valor patrimonial, consequentemente, sobe também, porque aí a dívida fica menor. Vai netar tudo, né? Vai netar tudo. Explica lá, Pedro. Então, é quando a gente tiver essa venda futura do ativo, a questão é que a gente não pode ficar só olhando no curto prazo, tem que olhar lá para frente. Os imóveis vão ser reavalidados de acordo com o fluxo de caixa daquele ativo. Então, eventualmente, ele vai superar a inflação e tudo. E quando a gente tiver a reavaliação patrimonial, aí acaba que isso vai entrar na conta e vai esquecer, porque ficou um problema do passado. Exatamente. Eu acho que nem diria um problema, ficou uma condição do passado. Uma condição do passado, né? O grande problema, gente, falando bem objetivamente para vocês, o grande problema é que não é um reloginho o negócio da alavancagem, porque você vai tendo esse impacto no passivo e o impacto no ativo é uma coisa como o Pedro colocou, ele, em tese, tem que estar contratado para o longo prazo. É, não é simétrico. Não é simétrico. Agora, claro, tem um cenário ruim aí, é que você, ok, vai pagando tudo bonitinho, tá? Só que não tem um valor imobiliário conforme o gestor falou que ia ter. E aí, não tendo esse valor imobiliário, você não vai ter revaliações tão positivas assim. Por isso que, na minha opinião, fundo que tem alavancagem, ele tem quase que uma obrigação, veja, eu estou colocando entre aspas, de vender ativos para mostrar para o mercado e falar... O valor real. Isso. Tem que mostrar o valor real do ativo. O meu patrimonial vale. Vocês estão aí preocupados porque o VP caiu um pouquinho porque ativo menos passivo? Está caindo o VP? Não é porque meu ativo está valendo, é porque meu passivo cresce mesmo e agora eu vou crescer de cá e uma coisa vai anulando a outra. E à medida que ele for amortizando, só para a gente concluir o vídeo, à medida que vai amortizando, Pedro, ele vai destravando o fluxo. Então, gente, muitas pessoas não sabem disso. Se eu vou lá e amortizo, principal, 50 milhões, a minha despesa financeira vai passar a ser menor. Bem menor. O principal é menor. Não é, Pedro? Bem menor. É isso. E até para complementar isso que você falou, a gente viu nas últimas vendas dos fundos imobiliários, não vou citar nomes, porque todo mundo já sabe quais são, que superou o valor patrimonial, o valor dos últimos reavaliações. 30%, 40%. Então, com as tiras bem mais altas que a inflação também. Então, é mais um ponto que justifica essa assimetria do valor patrimonial para a despesa financeira que é mais ali, é direta, no curto prazo. Exatamente. Pessoal, é um assunto complexo, denso, não é fácil, porque por mais que a gente tenta colocar isso em planilha e mostrar para você, planilha é planilha, vai aceitar tudo. Acho que o mais importante é você entender no macro o que a gente colocou aqui, pensando nas condições gerais de que os fundos imobiliários estão inseridos e como é que eles podem tratar. De novo, como o Pedro me perguntou, ele perguntou muito bem se eu gosto ou não, acho que tem casos e tem casos, tem alguns que tem um ponto de atenção um pouquinho maior do que outros. Outros eu acho que são muito mais arriscados ainda, mas o Pedro foi muito feliz naquela primeira parte do nosso vídeo aqui, que realmente é a obrigação, que não é uma alavancagem mesmo, é um passivo, é um compromisso. Inclusive dá para você identificar isso nos próprios informes, você tem lá onde a obrigação por securitização, a obrigação por compra. Então, eu acho que é um ponto de atenção maior. E nesse caso, Pedro, mais do que nunca, o gestor tem que trazer a possibilidade da venda. Resumo da ópera, alavancagem sem reciclar... Vai ficar uma frase bonita, alavancagem sem reciclagem tende a não funcionar tão bem quanto gostaríamos. E a comunicação também, tem que ter a comunicação do... É, isso é uma coisa difícil, a gente tem pedido cada vez mais para o gestor, de quanto mais ele for sofisticando o fundo, mais ele vai detalhando, porque fica até mais fácil para a gente tentar transmitir aqui para vocês o que está entendendo do produto. É isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, Pedro. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Deixe o seu comentário aqui, colocando outros pontos de atenção com relação à alavancagem. A gente disse alguns aqui, mas de repente vocês podem ter outros em mente. Traga para a gente aqui, assine e compartilhe com os seus amigos. e assine o canal aí. Um abraço. Valeu. Um abraço. Até mais. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.